Só o segundo dedo. Lá o terceiro dedo. Ana Luísa, Letícia e Maria Eduarda estão na terceira aula de violino do projeto Música nas Escolas de Barra Mansa. Para elas, o aprendizado é uma grande diversão. O que você está achando do violino? Ah, maravilhoso. Não tenho palavras para dizer como é que é o violino. Muito bom. Por que você escolheu o violino? Porque eu acho muito bonito e minha mãe queria que eu tocasse também porque ela gosta da música de quando a mãe vai entrar na igreja. Aí eu tocado por violino. Está achando ótimo, né? Porque é muito bom tocar. Tem a maior emoção de você, é um cara frio, mas tudo de bom. O programa, apoiado pela Votorantim, conta com o incentivo das professoras. Aqui as crianças querem tocar, tanto que as meninas da terceira aula, e elas já conseguem tocar, porque tem aquela vontade. E a gente, como professor, a gente se sente exagiado, com vontade mesmo de vir na aula. Então, estou muito satisfeita com esse grupo. Tau. 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 Tau.